Perfeito! Muita gente pra pouca coisa. Eles não ficam nem vermelhos com essas explicações. A moça ali dizendo, se a lei prevê, eu posso utilizar. Mas é um carro sem transparência alguma, ninguém sabe onde é utilizado, não tem identificação. Não tem identificação. Presidente tipo Cusma, coloque um adesivo na porta de cada carro pra que as pessoas que estão nas ruas saibam que o dinheiro delas está sendo usado naquele momento por alguém da Câmara. É justo com a população que paga a conta? Uma medida simples como essa é um adesivo na porta do carro. Por que não colocam? Por que não querem? E por que aí vão saber que carros como esses são usados em fins de semanas lá em Camboriú? Você tá louco, Marcos? Não, não tô louco. Eles fazem isso. Já teve vereador que foi multado em Camboriú com um carro alocado da Câmara. Ah, e não quer colocar adesivo na porta mesmo? E coincidência ou não, coincidência ou não, a Câmara ontem, na véspera dessa reportagem aqui, fez uma reunião da mesa diretora e apresentou uma nova avaliação do orçamento da casa e chegou à conclusão que vai devolver 20 milhões. Então veja, coincidentemente, a reportagem aqui do Grupo RIC, né? Na véspera dela, a mesa se reuniu e falou não, não, vamos devolver 20 milhões, mesmo com todos esses gastos aí. Agora veja, veja, isso só aconteceu, só aconteceu porque grupos como o nosso de comunicação estão pressionando e fiscalizando eles. Esse caso dos carros alugados é uma vergonha, falamos aqui há muito tempo, ouvinte frequente sabe, é uma luta desse jornal, inclusive. Alguns poucos vereadores entregaram os carros, outros usam à vontade. Eles só fizeram essa redução de orçamento agora por causa da pressão da opinião pública. E olha, é importante ressaltar aqui uma coisa, no mundo corporativo, quando o empresário erra no orçamento, ele é punido. Nos dois casos, quando ele passa do orçamento, gasta mais do que pode, mas também quando ele reduz em demasia. O que significa essa redução? É uma leitura clara de que eles têm mais dinheiro do que precisam. Portanto, o orçamento está super inflado. Eles têm recursos demais. Tem muito mato para cortar ainda. Vereador precisa ser tratado com um garçom engravatado com bandeja de prata no plenário? O que é isso? Estamos em 2021. Vereador precisa ter computador alugado e que usa, inclusive, para tarefas pessoais, fora da Câmara? Vereador precisa ter carro para andar para lá e para cá sem prestar conta para ninguém? Então, é muito custo e pouco trabalho. Dá uma vergonha de ter vereadores como esses aqui na capital do Estado. Muitos desses vereadores vivem exclusivamente no mundo de Nárnia. É assustador quando eu vejo um vereador defendendo, assim, publicamente, para opinião pública, o envio de cartão de Natal, de cartão de aniversário. Ouvinte, quando a matéria, muito bem produzida, realizada aqui pela Bia, traz que eles gastaram um caminhão de dinheiro, um correio e selo, ano passado, eu quero que vocês lembrem que foi um ano eleitoral. Então, essa prestação de contas que muitos deles falam, era ali um pouquinho de propaganda levemente maquiada, levemente disfarçada. Porque se eles têm essa preocupação, olha só, em prestar contas, por que não prestam contas do carro? Por que não prestam contas da utilização, de fato, desses selos? Olha, enviei, dá um informativo desse jeito, com esse propósito. Porque quem tem esse espírito de transparência, de prestação de contas, não pode ter aqui e não terá colar. Agora, Mark, eu lembro dessa campanha com relação aos adesivos das portas. Eu acredito que o presidente Tico Kuzma, que tem essa verve de inovação, ele pode ir além. Por que que não instala no carro dos vereadores um GPS, como muitas frotas privadas têm, para inclusive acompanhar quais são os deslocamentos? Não para fiscalizar o trabalho do vereador ou quem ele está visitando. Mas para saber, opa, peraí, por que esse vereador vai tanto para Guaratuba? Puxa vida, será que ele tem casa em Matinhos? E outros que vão aqui para o norte do Paraná. Esse vereador que foi multado em Balneário Camboriú, ele teve, vamos dizer assim, azar. Porque muitos dos vereadores praticavam esse tipo de situação. Então, assim, vale a pena acompanhar com muita calma e muita atenção. Porque eles vivem, é um mundo paralelo. Do mesmo jeito que você tem ali garçom engravatado servindo os vereadores, quando você atravessa e vai ali na praça, você vê as pessoas na penúria, sem muitas vezes ter o que comer. Então, assim, vale a pena, pelo menos, a sensibilidade e que a hipocrisia caia, tá? Tem vereador que diz que devolveria carro e até agora não devolveu nada, que reduziria custos e não reduziu nada. Então, assim, são dois mundos, o que eles vivem em sonho e o mundo das pessoas reais. Agora, vale um detalhezinho, Mark. Eu me lembro de uma iniciativa do pessoal da comunicação da Câmara, que ali buscou economia com alguns treinamentos e algumas coisas. Então, assim, existem iniciativas boas dentro da Câmara. É importante que essas iniciativas de economia perseverem ao invés do jeitinho, do privilégio e do mimo. Meu Deus, os nossos vereadores estão sendo mimados. Bem cuidados, Mark. Que coisa, não?